Agora que meu pandô tá cheio, eu vou dar aquele coxinho. Hoje é o dia de dar o troco nessa minha irmãzinha. Eu não esqueci o que ela fez com minha trancinha. Eu vou na minha mochila pegar minha tesourinha. Agora ela vai ficar sem Maria Chiquinha. Acorda, acorda! Olha isso! O que eu fiz com seu cabelo? O que é isso? Menino, o que tu fez isso daí é esculacho. O tamanho que cortou não dá pra fazer nem um rabo. Mexeu com a garota errada, você sabe como é. Garota, agora eu te pego, é melhor tu dar no pé. Meu cabelo tu cortou, olha só isso aqui, guria. O meu também tu cortou e eu não fiz essa gritaria. Eu te pego, guria. Eu te pego, guria. Nossa, eu estou vazando da bolada aí, irmãzinha. Mãe, olha só o que fez com meu cabelo essa menina. Mãe, juro, eu não fiz nada com isso, é mentira. É tudo invenção da cabeça dessa menina. Tchau, tchau.